Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E seja bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez o Papo Random que eu falei que eu ia trazer hoje Bora lá então, sem enrolação sem conversa é piada, vamos falar hoje sobre o filme Top Gun Eu já tava querendo falar faz um tempo, fui ver esse filme em julho Mas só agora que eu tô conseguindo falar dele porque, né? Falta de organização Esse filme fez um sucesso do caramba, eu sei, é um negócio absurdo o estouro que esse filme foi Só que antes da gente começar pessoal, eu quero deixar uma coisa muito, muito clara aqui O meu objetivo é falar sobre coisas que não foram faladas ou que foram muito pouco faladas Em relação ao sucesso do filme, os motivos pelos quais ele fez sucesso, pelo menos alguns deles E aproveitar pra desmistificar todo o debate ridículo, porque a gente tem que falar a minha verdade O debate ridículo que tá rolando nas redes sociais falando do filme Porque um lado tá xingando filme de machista, opressor e os caralho Enquanto o outro tá falando que exalta valores conservadores e o caramba E não é nada disso, eu não vim aqui pra debater essas questões Então se você vem aqui esperando algum tipo de análise desse tipo, cai fora Então bora, do que se trata Top Gun Maverick? É um filme de ação com tema de aviação militar Que acontece 30 anos após os eventos do filme original Conta da história do capitão de mar e guerra Pete Maverick Mitchell Que é um dos mais condecorados pilotos da marinha dos Estados Unidos E vamos só dar uma pincelada rápida O filme começa com o protagonista se preparando pra o voo em uma aeronave experimental chamada Darkstar Capaz de atingir velocidades acima de 9 vezes a velocidade do som Mas por conta de exigências do comando Maverick precisava chegar a Mach 10 duas semanas antes do previsto Ou o projeto inteiro seria encerrado Como de costume, Maverick não tá nem aí pra ordens nem pra limites Entra no Darkstar, decola e atinge a velocidade de Mach 10 Inclusive lembre-se bem desse número E no processo ele irrita bastante o almirante que queria cancelar todo o projeto Parece Twitter, adoro ficar cancelando Por conta do seu showzinho O piloto acaba sendo transferido pra ser instrutor de um grupo de 12 formandos da Escola de Armas da Marinha Conhecida como Top Gun Sendo ex-aluno da Top Gun, segundo colocado a sua turma Ele começa a preparar o grupo Que de 12 vai ser reduzido pra 6 Pra um bombardeio de precisão em uma usina de enriquecimento de urânio Em uma região montanhosa na Ásia Central Onde um grupo rebelde se declara como uma nação independente A missão envolve fazer um voo em baixa altitude, menos de 100 metros Dentro de uma ravina, evitando cobertura de radar e baterias antiaéreas Seguida de uma subida e depois um mergulho em uma cratera Lançar bombas através da ventilação da usina E uma última subida que forçará os pilotos das aeronaves Até os limites da força G suportados por eles Além de os expor aos mísseis antiaéreas Por questões de roteiro e filmagem Os caças F-35 estão indisponíveis Então a missão será executada por pilotos de FA-18EF E durante todo o treinamento O Maverick não precisa lidar apenas com as diferentes personalidades dos pilotos Os quais são bastante arrogantes Ao mesmo tempo que não possuem quase nenhuma habilidade de combate aéreo Apesar da formação na escola de elite Mas também com o maior fantasma de seu passado Na forma de Bradley Rooster Bradshaw Filho de Nick Goose Bradshaw E seu melhor amigo que morreu por conta de um acidente Durante os dias de Mitchell na Top Gun Então antes da gente entrar no filme em si Falar dele, falar das coisas que tornam ele realmente bom Vamos comentar coisas muito engraçadas Engraçadas, entendo engraçadas como idiotas o bastante Para virarem motivo de riso Não que elas tenham graça de fato Enquanto a recepção do público ao filme foi no geral muito positiva Nós tivemos algumas reviews assim no mínimo bizarras Como aquela genial análise da Folha de São Paulo do Uol Dizendo que Top Gun tem Tom Cruise e machão Em um filme com aviões que evocam pênis Tipo Não dá, mano Não dá, velho Eu começo a chorar de rito Por isso que eu lembro disso Puta que pariu, mano Não dá, não dá Eu não tenho com isso, velho Eu não tenho com isso Foi assim, foi tão idiota Ao mesmo tempo que é espontâneo É tão idiota Não tenho o que dizer Não tenho O que que eles O que que o raios A criatura que fez essa review Que eles quis dizer com isso Que os aviões parecem pênis Que os mísseis que saem do avião Têm formato de piroca Ou Deixa pra lá, vai Deixa pra lá que é melhor Não tentar entender essa gente E essa review teve todo aquele discurso idiota Falando como o filme exalta a masculinidade E não valoriza nada o feminismo Que é uma coisa necessária Que não sei o que Deixando de levar em conta Que eles estão em um ambiente militar Que o filme se passa em um ambiente militar Ou seja Majoritariamente masculino E por uma série de motivos Que eu acho que eu não preciso explicar aqui Pelo menos eu não pretendo explicar Porque não é o objetivo do vídeo Mas são motivos bastante justos inclusive Já tô vendo gente me cancelando aí Eu quero mais aqui se foda Só que assim Quando você vai ver a reação do público O pessoal fala muito bem A galera que gosta de falar de cinema Que gosta de falar de filmes E que não fica com discursinho sociopolítico Elogiou bastante Só que No meio da galera que elogiou A gente começa a ver também Umas coisas assim Que O pessoal parece que não Não prestou atenção Uns discursinhos ali Que também distorceram Bastante A proposta original do filme Pessoas como O jornalista Rodrigo Constantino O Guilherme Fiúza São dois jornalistas excelentes Por favor Não entendo errado Os caras muito fodas Olha eu sendo cancelado de novo Pra apoiar Rodrigo Constantino De novo Foda-se E E a nossa própria Presidenta Que a nossa presidenta é uma anta O Jair Bolsonaro Que deram assim Umas belas Umas cagadas de regra Pro Pro filme Distorceram bem Falando coisas como O filme Exaltar o patriotismo A família Os valores conservadores E os papos furados Mano Na moral Os caras pegaram O sucesso de um filme E E usaram isso Pra Tentar Vender A ideologia Política De bosta deles Enquanto a maioria Das pessoas Apenas quer assistir Um filme bom Tem gente querendo Fazer política E vender Ideia Ideologia Pra tentar Trazer eleitor Pro lado deles E apoiador Pro lado deles E sei lá o que Sendo bem honesto É tão patético Quanto essa galera De hoje De movimento social Que tenta Distorcer ideias E destruir tudo que é bom E depois teve O que eu acho Que foi uma das melhores De todas Inclusive o Wagner Lá do traje cômico Comentou Eu achei genial Essa parte Que uma galera Apoiadora Da turminha LGBT Quis dizer Que o filme Por ter Tanta Tantos homens Aparecendo E sendo Camaradas Um com o outro E não sei o que Era uma forma Do estúdio Paramount Dos roteiristas Sinalizarem Para a comunidade Deles Os caras viram Que já não Tava dando mais Pra criticar O filme Por não Tratar dos assuntos Que eles queriam Que eles precisaram Também distorcer Então no fim No fim do dia No fim do dia Todo mundo Estava querendo Pegar um pedacinho Do sucesso De Top Gun Pra vender A própria ideia Só que o povo Que foi ver o filme Não estava nem aí Com isso Apenas foi ao cinema Porque queria ver Um bom filme E teve um Não teve um bom filme Teve um excelente filme Diga-se de passar Eu entendo Que existem fundos políticos Que existem Panos de fundos políticos Pra incentivar A criação De obras de entretenimento Nos anos 60 Os Jetsons Foi uma história Criada pela Hanna-Barbera Com o objetivo De fazer o público Apoiar o público Incentivar A corrida espacial Primeiro Porque os Estados Unidos Estavam pra trás A Rússia Segundo Porque o país Estava gastando Horrores Com a corrida espacial Então eles precisavam Pelo menos Fazer parecer Que era uma coisa boa O primeiro filme Top Gun Lá em 1986 Também foi uma propaganda Não apenas Do caça F-14 Que inclusive Ficou Mundialmente famoso Acho que hoje O avião de guerra Mais famoso Do mundo Ou um dos mais famosos Como também Eles quiseram Vender a imagem De que essa Escola de armas Escola de pilotos De elite Seria o local Onde eram treinados Os melhores pilotos Do mundo Até como uma forma De incentivar os jovens A se alistarem É claro É claro que sempre Vai ter Um fundo Uma intenção Interesse Social Político Econômico Por trás De alguma produção Só que esse Objetivo Esse interesse Nunca Será alcançado Se você não tiver Um produto Muito bom Pra vender Para o seu público E é aqui Que Top Gun Maverick Se diferencia Então eu acho Que chegou a hora Da gente Desmistificar Aliás Des-mi-mi-mistificar Essa história toda Então vamos falar Sobre os pontos Que tornam Top Gun Maverick Um filme tão memorável As coisas que não falaram Pra vocês Primeiro O filme Ele vai ter Mensagem Vai ter uma ideia E essa ideia É passada constantemente Como ele começa Com o Maverick Saindo De um hangar Ele está morando Em um hangar Ele tem Um pequeno avião De dois lugares E um armário Em que ele Tem Sua jaqueta E seus óculos De aviador E ele sai Do seu hangar Em alta velocidade O filme Já vai te dizendo aí Ó Vai ter adrenalina Pra caramba Nesse filme Adrenalina E avião Então já vai se preparando A autorreferência É uma coisa Muito Muito constante O filme vai estar Sempre fazendo Autorreferências E passando a ideia dele A primeira O primeiro voo A primeira cena de voo Do Maverick É em um avião Hipersônico Que ele Consegue chegar A Mach 10 Inclusive você tem que Prestar bastante atenção A câmera dá um foco Quando O avião atinge A velocidade de Mach 10 Logo depois A gente tem até Uma cena bem comédia Eu deixo em evidência Esse ponto Do Mach 10 Porque Mais pra frente Quando o Maverick Faz uma demonstração Pros alunos dele De como seria A passagem Que ele tinha que fazer Em baixa altitude Seguindo no bombardeio Na última subida Ele chega a atingir Não 9G Mas 10G Você vê que dá um foco No 10 Exatamente como Deu aquele foco Naquele Mach 10 Dá um foco No 10G São detalhes Assim Que fazem com que O filme Ele prenda O espectador São detalhes A maioria desses detalhes Inclusive Podem parecer Imperceptíveis Mas isso sempre me lembra De uma fala Do meu professor De gramática Eliezer Ele dizia o seguinte Seu cérebro É mais inteligente Do que você O que ele queria dizer Com isso Que inconscientemente Você já conseguiu Entender a mensagem Você já conseguiu Captar o que estava sendo Passado pra você Só que a sua parte Consciente do cérebro Ainda não processou E dá pra notar Que o filme Se aproveita Muito disso Essa cena Do 10 Do 10 vezes A força gravidade Quando eu vi isso Eu falei Caralho Eu quase pulei Da poltrona do cinema Eu quase pulei Eu não tô de brincadeira Eu não pulei Na hora que ele acertou A bomba em cheio Eu pulei Quando eu vi aquele 10 Aparecendo ali Eu falei Caralho Que genial Ficar jogando Esses detalhes Faz com que o espectador Fique constantemente Atento Mesmo que de forma Inconsciente Demora um pouco Mesmo pra você Processar Muitas das coisas Que eu tô falando aqui Eu só fui perceber No dia seguinte Eu ter assistido o filme Essa é a forma Como ele prende A maioria dos espectadores Que não conhecem O filme original De 1986 Agora pra quem Conhece o original A experiência É ainda mais profunda Por que? Já começa Na primeira cena Se você conhece O filme original Você repara Na hora O tema De Top Gun Tocando Um texto Falando Sobre a escola De armas Que os pilotos Chamam de Top Gun Não é um nome oficial O caça Se preparando Pra decolagem No que ele Aciona o pós-queimador E começa a acelerar Pra decolagem A música troca Pra Danger Zone Do Kenny Loggins E aí você tem Uma sequência De pousos Decolagens As operações Do Convés A diferença No filme original O caça Que aparecia Era o F-14 Inclusive aquela cena De decolagem É icônica Foi esse filme Que colocou O F-14 No mapa E tornou ele Tão popular Já nesse novo filme Eles colocaram O F-18 Que é o sucessor Do F-14 Os filtros usados São os mesmos A hora do dia Em que a cena Foi gravada É a mesma As cores Na tela Cara tudo Tudo igual Então você já vê De novo Volto pra frase Do meu professor Seu cérebro É mais inteligente Que você Se você Viu o original Você já nota Que esse filme Vai fazer Muita referência Ele vai homenagear Muito o clássico E eu vou mais longe Ainda no começo Tem uma hora Que o Maverick É jogado pra fora Do bar E na hora que Ele tá lá Olhando pra dentro O Rooster Senta no piano No banquinho Na frente do piano E começa a tocar Uma música A música que ele toca É exatamente A mesma música Que o Goose Tocava Em uma cena Do filme original Inclusive Com o filho dele Sentado em cima Do piano A esposa dele Do lado E o Maverick ali Todo mundo cantando Aquela música esquisita Naquele momento É o filme Dizendo Ó cara Se você ainda não entendeu Vai ter muito Flashback aqui Esse é um detalhe Que é focado Naquelas pessoas Que assistiram O filme original E eu não vou mentir Pra vocês Toda hora Toda hora Tem Alguma coisa Que tá referenciando O filme original Toda hora Alguma fala Alguma cena Alguma ação Uma das minhas Uma das minhas Referências Pra esse momento É quando Inclusive Isso é mostrado No trailer Que é O Maverick Passando por cima Do De um dos alas Do caça de um dos alas E soltando o flare Pra salvar ele Do míssel Essa cena Tem muito a ver Com uma outra Uma conversa Que o Maverick Estava tendo Com um dos instrutores Dele Na época dele Na Top Gun Esse instrutor Tinha voado O Maverick Ele é um piloto Por causa do pai dele Essa é a história dele E esse instrutor Tinha voado Com o pai do Maverick E o pai do Maverick Durante uma missão Salvou esse instrutor E ainda depois Abateu Mais dois caças Essa é a história Que o instrutor Conta pro Maverick Em uma parte Já perto do final Do filme original E saca só O Maverick Vai lá E se coloca Na trajetória De um míssil Pra salvar Um dos alas dele Então eles chegaram Ao ponto De fazer o Maverick Repetir o ato Não exatamente O mesmo ato Mas repetir o ato De salvar alguém De se sacrificar Pra salvar alguém De se colocar em risco Pra salvar alguém Assim como o pai dele fez Essa cena Dessa conversa Do Maverick Com o instrutor dele Apesar de ser uma Sendo muito importante No filme de 86 É uma coisa Que eu acho Que ia passar batido Pra maioria Mesmo quem assistiu O filme Não ia lembrar Isso na hora Eu mesmo Sou um cara Que não lembra Nem o que comeu No almoço Faz duas horas Que eu almocei Tô gravando esse vídeo Aqui Não faz nem duas horas Que eu almocei Mas eu já nem lembro Mais o que eu almocei Só que esse filme Fez um trabalho Tão incrível Em trazer de volta Essa lembrança Fazia anos Que eu não vi o filme Ele conseguiu me fazer lembrar Tá bom que não foi na hora Eu precisei de pelo menos Mais um dia Pra processar Tudo que eu tinha assistido Eu consegui me lembrar De coisas Que eu acho Que passaria batido Pra maioria das pessoas Além do que A gente tem que parar Pra pensar Que o Maverick Ainda é De certa forma Assombrado Por essa história Do Goose Ter morrido num acidente Isso é uma forma De fazer o espectador Sentir um pouco Do que o Maverick Está sentindo Aquela Aquela sensação de nostalgia Aquela coisa de você lembrar De algo que aconteceu De algo no passado Você está se lembrando Do filme E o Maverick está se lembrando Do que aconteceu com ele No primeiro filme E outro ponto Que eu acho muito interessante De levar em consideração Pra dizer que o filme é bom Tem a ver com o próprio protagonista O Maverick é um piloto Ele sempre foi um piloto Se você pegar o primeiro filme Você sabe que o Maverick É um baita de um piloto É um excelente piloto Mas ele fazia as coisas Muito mais baseado no instinto Do que nos padrões Os protocolos Que eram ensinados pra ele Ele nunca foi um piloto De seguir regras Inclusive o codinome nele Maverick Quem aqui conhece meu canal Sabe que eu sou fã de Mega Man Sabe que Maverick é justamente isso A tradução pra Maverick É dissidente É uma pessoa Que foge do sistema Que sai do sistema Que sai das regras E o Maverick está Constantemente Saindo das regras Saindo dos padrões Forçando limites Ele desafia a autoridade Constantemente Ele desobedece Ordens constantemente Ele faz coisas Que parecem ser impossíveis Aquela cena dos 10G Eu achei assim Brilhante Porque Ele não estava autorizado A fazer aquele voo demonstrativo Ele não estava E ele foi lá e fez Na última subida Ele atinge 10G Quando Por padrão Os trajes dos pilotos São feitos pra suportar No pior dos casos 9Gs Apesar que hoje Eu não tenho certeza Se ainda o limite é 9 Mas Não deixa de ser Um número absurdo E pra quem viu o trailer Sabe Que em um certo momento O Maverick Se vê obrigado A enfrentar Um caça Su-57 E As condições em que Ele enfrenta esse caça Eu não vou falar nada Não vou fazer spoiler Não vou dar spoiler De nada disso aqui Só vou dizer que ele Enfrenta esse S-57 E todo mundo sabe que Pelo poder do roteiro Até porque a internet Toda está falando disso Se você for pesquisar Alguma coisa sobre O Top Gun S-57 Vocês vão inclusive descobrir A situação em que ele estava Tem até um momento Eu gosto pra caramba Que é quando ele se apresenta Pra turma Que ele vai instruir Todo mundo olha Com indiferença Todo mundo trata ele Mal pra caramba Esse merda aí Quem é esse cara Não sei o que E ele começa A mostrar o manual Do F-18 Falar sobre o caça De repente ele joga O manual na lixeira Quando ele joga O manual na lixeira Eu Tava vendo o filme Eu pulei Eu falei Cacete Eu tomei um susto Eu me senti no lugar Daqueles pilotos Porque do nada Ele tava numa posição Muito assim Desconfortável Você percebe que ele Não tava confortável Com aquela situação Com aquela gente Olhando feio pra ele De repente Ele assume o controle Ele deixa bem claro Eu não sou O tipo De piloto O tipo de Pessoa aqui Que vai só Seguir um manualzinho Eu vou ensinar vocês A passar de todos os limites Que estão estabelecidos Ele mostra Ele mostra que ele é foda O filme inteiro Ele mostra que ele é foda Ele zoa os Ele zoa Ele não Ele não ensina Os pilotos Ele zoa os pilotos Você nota que Nos 30 anos Que ele esteve na marinha Ele aprendeu a voar O que ele faz na marinha É voar Inclusive ele evitou promoções Ele não é promovido Muito porque Ele não quer Ele evitou ao máximo Ser promovido Porque ele sabia Que ele ia ter que deixar Os céus Se ele fizesse isso Então o máximo de promoções Que ele pudesse evitar Ele evitou Ia chegar uma hora Que ele ia ser obrigado A ficar atrás de uma mesa Assim como O Iceman De novo Se não é spoiler Se está no trailer E falando no Iceman Vários momentos Ele e o Maverick Estão trocando mensagem De celular Chega uma hora Que o Maverick Vai falar com ele Vai visitar ele Vai falar com ele E na moral O Valkymer está aparecendo A porra do Verde No Devil May Cry 5 Que coisa ridícula É sério velho Nossa Quando eu vi aquilo Eu juro pra vocês Que a única coisa Que passou pela minha cabeça Quando eu vi o Valkymer Naquela cena Foi isso aqui Zoeiras a parte Essa conversa Entre o Maverick e o Iceman Eu acho que ela é muito interessante Porque O Iceman Depois do primeiro filme Ele aceita que o Maverick É o melhor piloto Entre os dois Ponto O Maverick tem 3 abates De inimigos Vindo lá do primeiro filme Eu não lembro se o Iceman Chegou a abater alguém E o Iceman entende Que O Maverick Só consegue fazer essas coisas Exatamente porque Ele é o Maverick Porque ele é aquele cara Que Ele que está fora das regras Ele que está fora dos padrões Eu não sei vocês Mas Um filme que Deveria Na perspectiva de algumas pessoas Tratar de Valores conservadores Jamais Colocaria Na posição Heroica Que é colocado O Maverick Um cara Que não obedece ordens Dentro das forças armadas O tempo todo O que é inaltecido No protagonista É Essa tendência dele De Passar de todos os limites De superar sempre Alguma coisa Que era considerável impossível Mas Ele sempre faz isso E ele só consegue fazer isso Na verdade Porque Ele não se prende A nenhuma regra Ele não se prende A nenhuma autoridade A nenhuma imposição Se o protocolo Diz para ele fazer A E ele acha que fazendo B Ele consegue Aliás Ele sabe que fazendo B Ele consegue Ele vai lá e faz B Ele não está nem aí Existem dois tipos de herói Aquele herói Que faz tudo certo E aquele herói Que faz tudo o que é preciso O herói que faz tudo certo Às vezes Tem que encarar a realidade De que fazer tudo certo Às vezes não é o bastante O Maverick é o segundo tipo de herói É o herói do tipo Que faz tudo o que é preciso Mesmo que o que seja preciso Às vezes Seja Quebrar as regras Ele não está ali Instruindo aquelas pessoas Para que eles possam concluir a missão Em nome do país deles Ele está ali Instruindo aquelas pessoas Para que elas possam cumprir aquela missão E voltar vivas para casa A motivação dele É algo que está ligado A pessoas Aquelas pessoas Que vão fazer acontecer Não a um bando de engravatados Sentados atrás de uma mesa Que não fazem ideia De que tem pessoas Indo para a guerra e morrendo Ou que podem ir à guerra e morrer E esse tipo de personagem Inspira muitas pessoas Esse tipo de personagem Faz com que as pessoas Gostem dele É algo meio idealizado É algo meio idealizado sim Só que é um tipo de personagem Que faz com que as pessoas Se interessem É um tipo de personagem Que motiva as pessoas E gostando ou não A gente vive numa época Que precisamos de heróis assim De figuras assim De personagens assim Que sejam inspiradores Aliás todo tempo A gente precisa disso Todo tempo a gente tem As pessoas buscam um ídolo Buscam alguém Em quem se espelhar O adulto Inclusive eu li isso Num livro O adulto Um dos maiores problemas Do adulto É que ele Perde Isso Conforme vai ficando mais velho Vai saindo da infância Entrando na adolescência Na vida adulta Ele vai perdendo Essa coisa de ter ídolos De ter heróis De ter alguém Em quem se inspirar Então quando surge Um personagem Nessas condições Nessas circunstâncias Isso acaba Impactando Isso acaba Traindo muita gente Não é um filme Sobre patriotas Lutando pelo seu país É um filme Sobre pessoas Arriscando suas vidas Porque é o trabalho Delas E fazendo de tudo Pra voltar Pra casa No final do dia E já que a gente Falou em passar De todos os limites A gente tem que entender Uma coisa Top Gun É um filme Que trata de algo Que na vida real Vamos ser sinceros Eu acho que seria Impossível Ou praticamente Impossível Uma missão Algo que já foi tentado Não digo numa rabina Mas o conceito De você voar Em um caminho Extremamente apertado Em direção a um alvo Um alvo minúsculo Isso já foi tentado Há muitos anos atrás Star Wars Uma nova esperança Um dos primeiros filmes Talvez o filme mais famoso Em que um piloto Faz um voo Por um Vamos dizer assim Um local estreito Em direção a um alvo Minúsculo No final desse caminho estreito Enquanto evita Baterias antiaéreas Aquela famosa cena Da Estrela da Morte Com Luke Skywalker Além disso O voo baixo Pra evitar radares Isso é uma coisa Que acontece mesmo Na vida real Se você fizer um voo Baixo o suficiente Você não é pego Na cobertura do radar Do inimigo E essa é uma ideia Que já foi abordada No passado por jogos Como Ace Combat 5 Mais recentemente O Ace Combat 7 Também fez isso De você fazer um voo Numa ravina Em direção a uma base inimiga E o filme Stealth Ameaça Invisível Então eles Abraçam ideias De filmes Antigos De outras mídias Também E criam esse Elemento adicional De ação Some isso Ao fato De que estamos falando De um filme de ação Que não envolve Super heróis Acaba sendo uma aposta Um pouco mais arriscada Da produção Sim É uma aposta arriscada Só que ela se pagou Porque a gente está falando De um filme de ação Que não tem super heróis Numa época Que está cheio De filme de super heróis Por aí É chato pra caramba Você acabar tendo Só a mesma coisa O tempo todo Top Gun foge disso Então as pessoas Também se interessam Um pouco mais Até porque o nome Top Gun É muito famoso Até hoje Foi meio que o filme Que lançou Tom Cruise No cinema Outra coisa muito legal É que eles Adicionaram Muitos elementos Da aviação Moderna De fato Quando eles vão Soltar a bomba É interessante Porque existe Um F-18 De dois assentos E um F-18 De um assento Só O F-18 De um assento Carrega as bombas Enquanto o de dois assentos Tem o piloto E atrás tem o operador De armas O operador de armas Controla um laser Que trava a mira No alvo E o piloto No caça de um assento Só Acho que é um F-18E E F O E é de um assento E o F é de dois assentos Eu não lembro agora Mas O piloto no caça De dois assentos Aliás O operador de armas No caça de dois assentos Tá controlando o laser A informação do laser Está sendo enviada Para o piloto Do F-18E E o F-18E Joga as bombas Ou a bomba No caso No alvo Isso é um conceito Chamado aviônica integrada Em que os aviões Compartilham a informação Dessa forma A carga de trabalho Diminui muito Você tem O operador de armas Passando informações Para o líder da formação Que vai fazer o ataque Para quem não conhece A aviação militar É um detalhe Que vai passar muito batido Mas para quem conhece Eles adicionaram Um fator realista Ali Que dá mais credibilidade A cena Por mais radical Que seja Você tem um fator Credibilidade ali Muito grande Além do mais Os próprios pilotos Que fizeram as filmagens Eles fizeram Esses voos rasantes Fizeram voos Em ravinas O negócio Foi Existe sim Um trabalho ali É claro Que é tudo feito Com o máximo possível De segurança E de respeito Ao regulamento militar Mas Não muda o fato De que eles fizeram Esses voos É que eu acho Que seria impossível De ser feito Na vida real Mas Mas o fato De ser algo Tão radical Tão impressionante Também prende muito Quando você junta Todos esses fatores E talvez outros fatores Que eu também Não tenha percebido Eu não posso dizer Porque isso aqui Foi o que eu consegui notar E são coisas Que eu não vi Mesmo ninguém falando sobre Mas eu acredito Que possa ter Até mais coisa Do que eu falei aqui Que quando somadas Explica o motivo De Top Gun Ser um filme tão bom Ser um filme De tanto sucesso E assim Diferente de Jogos de videogame Que o número De vendas Que o lucro Que a renda Do produto Não é necessariamente Um indicativo De qualidade Na indústria do cinema Isso é sim Um indicativo De qualidade De sucesso Do filme É um indicativo Que realmente O filme Deu certo Funcionou Que ele é bom Porque tem pessoas Vindo ver o filme Pela segunda Terceira Quarta Quinta Vez Gente que já foi ver Esse filme Não sei quantas vezes O poder de um bom roteiro De uma boa direção E o completo desprendimento De valores ideológicos E o foco apenas Fazer um bom trabalho Pesam bastante Na hora de Medir a qualidade Desse filme E o público Sente isso O público percebe isso Por isso que fez Tanto sucesso Se vocês querem Alguma mensagem Que esse filme passa Acho que a melhor forma De entender Esse filme De entender a mensagem Que ele passa É Que existem pessoas Que vão passar De todos os limites Que vão parecer Que estão fora Do sistema Que estão fora De qualquer padrão Mas são essas pessoas Que fazem as coisas acontecer O verdadeiro herói O verdadeiro protagonista O verdadeiro líder É aquele que faz Tudo o que é preciso Ele não vai Sacrificar outras pessoas Ele não vai fazer Ele vai fazer O máximo que ele pode fazer É o auto sacrifício É o único sacrifício Que ele vai fazer Ele vai até As últimas consequências Para ver Seu objetivo ser alcançado Mesmo que no processo Ele tenha que quebrar regras Mesmo que no processo Ele tenha que passar Por cima de autoridades Ele vai parecer Um baita de um vilão Ele vai parecer um babaco Ele vai parecer o que for Mas no final Você vai ver Ele estava certo Essas pessoas Que fazem tudo O que é necessário Para conseguir Seus objetivos Essas pessoas Que buscam Sempre o melhor Essas pessoas Valem a pena Se seguir É até aquela frase Do Waste Combat Stick with trigger And you'll make it Siga o trigger E vocês vão conseguir É mais ou menos A mesma coisa aqui Siga o Maverick E vocês vão conseguir É aquele cara Que está fora De todas as projeções É aquele cara Que vai superar Qualquer expectativa Que seja colocada Para ele Ele passou Trinta anos Da vida dele Sem ser promovido Evitando ao máximo Promoção Por quê? Porque o que ele quer fazer É voar E ele se tornou O melhor Naquilo que ele faz Tanto é que No final do filme Perto do final Ele abate dois aviões E se torna um as Ele chega No topo Ele chega Onde Todo piloto de caça Almeja chegar Nos cinco abates Nos cinco abates Da carreira Se tornar um as Ter essa denominação Todos esses anos Fazendo o que ele faz Sendo o que ele é Compensaram Então a ideia Então a ideia é Você tem que ir Atrás do que você quer E você tem que fazer isso De toda maneira possível Mesmo que isso vá De encontrar valores Mesmo que isso vá De encontrar regras Não importa Você sabe o que você quer Você vai lá E faz Você vai lá E faz Por merecer Inclusive É o que o próprio Filme Top Gun faz Ele se desprendeu De valores Como o conservadorismo E o progressismo E se preocupou Apenas em fazer Um bom filme Numa época Em que vivemos Uma polarização Desgraçada Em que a sociedade Está praticamente Se matando Por questões políticas Tem os engraçadinhos Que vão querer se aproveitar Infelizmente Sempre vai ter Mas O que é importante aqui É a mensagem Que o filme passa E que quem assiste Entenda essa mensagem Bom É isso pessoal Eu vou encerrando por aqui Porque eu acho que Eu já falei demais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de dar o joinha Adicionar aos favoritos Se vocês gostaram mesmo Se inscrevam no canal Para continuar recebendo as novidades Eu estou pensando em fazer Pelo menos uma vez por mês Um desses vídeos De papo aleatório Já estou até com a ideia Do próximo vídeo Aqui para setembro Então é isso galera Grande abraço a vocês Melhor para vocês na vida Valeu Falso Cuidem E até a próxima Fui